Ooooo, ooo, 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 ooo Ta indo Bom dia Eu tô todo descabelado cara, não lavei o rosto Ai 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 Deixa eu acordar ó Tô Quem foi? Já ouviu o barulho? O tem mesmo É lá, vamos lá ver Que caraca Levou o café O que será que foi? Ué Que caraca Ih rapaz Olha lá Vem correndo Nossa Meu Deus do céu Olha o prejuízo Puta Puta mano, caiu tudo Puta Olha Rapaz Olha o prejuízo Nossa Ainda bem que Cachorro não estava aqui Puta merda Nossa, deixa você do cachorro aqui embaixo Que estranho mano, o jeito que caiu né Hum Olha Caramba Caramba meu Ih agora vai ter que fazer churrasco no tempo hein Já é Meu Deus Olha aí Dura que amassou tudo as louças lá Deve ter quebrado tudo Ui Olha aí Por isso que eu falo gente, ajuda o veinho Que a coisa tá complicada gente Olha aí É Nossa rapaz Levantou ali ó O falanque ó O falanque lá de trás também ó Caiu Como é que é isso rapaz Será que é o vento? Provavelmente né Peso da chuva também né Nossa Fazia tempo hein Que tava o barracãozinho aí Bom O que que vamos ter que fazer? Reconstruir É o que a gente sempre tá fazendo Quebra o negócio, vai lá Refaz Quando dá arruma Quando não dá Rapaz mas não pensava que ia cair isso aí não Tava tudo certo Ainda bem que não tinha ninguém né Hã? Ainda bem que não tinha ninguém Ah é Graças a Deus hein Tentou? Fui ali fazendo um churrasquinho e Ah E ela levou uma telhada na cabeça Bom Isso aí né Reconstruir Claudinho Vamos lá Vamos reconstruir Cabelo tudo penteado Por esse efeito do sol assim Tá parecendo Tá parecendo uma entidade brilhante Brilhando no sol Esse aqui é o famoso café Caipira Feito no interior Hehehehe Fazer assim ó Oh O que é isso? Sei lá tá parecendo um Depois você vê Faz a porra Mas eu tô indignado Com esse barracão hein Nossa É ia só Vou mostrar as carpas ali vai Ainda bem que tem isso Pra me alegrar minhas vistas E meu coração Ainda bem Olha que coisa linda Olha que coisa linda Mesma água turva Por causa da chuva arada Ficou bastante também né É chuva né Que era necessário também né Chuva é uma benção de Deus né Isso aí é necessário de qualquer forma né Isso aí é necessário de qualquer forma né A carada desses dias foi brava né Mas Graças a Deus né Menos mal né Não tinha ninguém lá O ditado O velho ditado Que vá os anéis e que fique o dedo né Isso aí Né Descabelado Ajuda o velhinho aí ó Ajuda o velhinho aí ó Ajuda o velhinho aí ó Ou ou ó ó á Ou ou ó ó